Você já ouviu falar muito sobre a melatonina e sobre as propriedades terapêuticas pra você melhorar o seu sono. But it is only the tip of iceberg. Isso é apenas o começo. Ela tem muitas outras propriedades interessantíssimas que não sejam ao fazer você dormir, tá? Você sabe que a melatonina é produzida pela glândula pineal quando escurece. Ou seja, o círculo circadiano começa quando já está de noite, quando já está escuro. Por isso que não presta dormir com a luz acesa. E nessas condições, produzindo melatonina, você vai ter uma melhor qualidade de sono. Mas, como eu disse pra vocês, a melatonina está relacionada também a um anti-envelhecimento. É um poderoso antioxidante. É um imunomodulador. Ou seja, modula o sistema imunológico. E também tem propriedades anti-câncer. É isso mesmo. A melatonina protege você e ajuda no tratamento do câncer. Porque, segundo alguns estudos, ela promove a apoptose, que é a morte da célula do câncer. E ela também inibe a angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos ao redor do tumor do câncer. A melatonina, como eu já disse, é produzida pela glândula pineal. E o aminoácido, que é o precursor da fabricação de melatonina, é um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é um dos aminoácidos essenciais. Ou seja, a gente só consegue com a nossa alimentação. Uma outra molécula também que é muito interessante é o 5-hidroxitriptofano, que é conhecido como 5-HTP. O 5-hidroxitriptofano, você consegue fazer a suplementação, tá? Porque, na verdade, quando você ingere o triptofano, lá no seu corpo vai sofrer um metabolismo e vai se transformar em 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Agora, existem muitos alimentos que são ricos em triptofano, principalmente os alimentos proteicos, porque ele é um aminoácido. Como você sabe, o aminoácido é que forma a proteína. Então, todos os alimentos proteicos são muito bons de triptofano, que posteriormente, se você não tiver algum desvio no seu metabolismo, vai ser transformado em melatonina ou em serotonina, tá? E o que eu quero dizer com esse vídeo é que você que usa melatonina ou que come alimentos ricos em triptofano para você melhorar o seu sono, melhorar o seu humor, que é o caso da serotonina, saiba que não é somente para isso que se usa a melatonina, tá? É muito interessante que você aprofunde mais sobre o assunto, dando uma pesquisada bacana e principalmente nos sites de estudos científicos, que são muito bons para você descobrir novos conhecimentos. E falando em conhecimento, você pode adquirir um conhecimento específico na área de terapia natural, fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ele ensina você a manejar a sua saúde, a prevenir doenças e a tratar algumas enfermidades usando métodos naturais. Nada de procedimentos químicos e drogas farmacológicas, tá? São mais de 20 disciplinas nesse curso e a maioria delas são terapias complementares alternativas. Você vai aprender a usar a alimentação, usar a sua dieta, você vai aprender a usar a suplementação, as ervas medicinais, algumas terapias ligadas, por exemplo, à Índia, à China, que vão ajudar você a ter uma melhor saúde. Você, na verdade, vai se tornar um terapeuta conhecedor das técnicas e procedimentos naturais para promover saúde, promover a saúde do seu cliente e paciente. Você que sempre sonhou em ser um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade, as aulas são todas online, você não vai nem precisar sair de casa, não vai precisar enfrentar trânsito, chuva, poluição, nada. Você vai usar o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, vai acessar a plataforma, vai ter as suas aulas. E as aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula, no momento que está transmitindo a aula, você pode entrar em contato, resolver as suas dúvidas diretamente com o professor, no ambiente virtual. Você pode também interagir com seus colegas de classe virtual. Tudo isso é um diferencial da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, que tem no seu quadro de professores, os melhores mestres, experimentados, pessoas que já lecionam em faculdades e universidades há longos anos para transmitir para você um conhecimento que você, sinceramente, vai ficar de queixo caído, como a gente diz aqui em Minas Gerais. Tamanha é a competência dos professores da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então, se você quer se tornar um terapeuta na área das terapias naturais, essa é a sua oportunidade. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, vai fazer a sua inscrição, fazer a sua matrícula, começar o quanto antes do seu curso. Esse curso tem uma duração de dois anos. No final desses dois anos, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, como um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Não importa se você não tem nenhuma graduação ou se você já é um graduado também, não tem problema. Você pode fazer esse curso, ele é um curso de extensão acadêmica. Você que é médico, você que é fisioterapeuta, você que é dentista, você que é nutricionista, você que é farmacêutico, enfermeiro, você pode fazer esse curso, com certeza você vai colocar conhecimentos profundos aí no seu currículo, ou seja, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Não perca tempo, essa é a sua oportunidade, faça já a sua inscrição.